Refúgio Diário Mateus Capítulo 16 A Confissão de Pedro e o Caminho da Cruz Introdução O 16º capítulo do Evangelho de Mateus destaca a confissão de Pedro sobre a identidade de Jesus como Cristo, além de abordar o tema do caminho da cruz e do discipulado. Resumo do capítulo Neste capítulo, Jesus questiona seus discípulos sobre quem as pessoas dizem que ele é. Após ouvir várias respostas, Jesus direciona a pergunta diretamente aos discípulos, e Pedro responde corretamente, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro, declarando que esta revelação não veio de conhecimento humano, mas do próprio Deus. Em seguida, Jesus começa a falar sobre seu próprio destino de sofrimento, morte e ressurreição. Isso surpreende e choque os discípulos, especialmente Pedro, que tenta repreender Jesus por falar sobre tal coisa. No entanto, Jesus repreende Pedro, destacando que ele deve seguir o caminho da cruz para cumprir o plano de salvação de Deus. Jesus então fala sobre as exigências do discipulado, destacando que aqueles que desejam segui-lo devem negar a si mesmos, tomar suas cruzes e segui-lo. Ele ensina que aqueles que buscam salvar suas vidas as perderão, mas aqueles que as perdem por causa dele as encontrarão. Mais tarde, Jesus é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, revelando sua glória divina a eles. Esta experiência fortalece a fé dos discípulos e confirma a identidade divina de Jesus. Conclusão do capítulo O 16º capítulo de Mateus destaca a confissão de Pedro sobre a identidade de Jesus como Cristo, além de introduzir o tema do caminho da cruz e do discipulado. Jesus desafia seus seguidores a compreenderem o verdadeiro significado de segui-lo e a estarem dispostos a sacrificar suas próprias vidas pelo reino de Deus. Este capítulo revela a natureza exigente, porém gloriosa, do discipulado cristão e enfatiza a importância de reconhecer Jesus como o Filho de Deus e Salvador da humanidade.